A Mução, você é um cara famoso depois que começou a fazer trote, não é não? Como que você começou essa história de trabalhar em rádio? Na época de orelhão, né? A gente começava a ligar na época de ficha, né? Orelhão! De colocar ficha e dar trote, putz, é verdade! Aí no interior da gente, o pessoal do Nordeste sabe, todo mundo tem apelido. Então quando você tem apelido, ninguém tem nome normal. Flávio, Eduardo, Marcelo, não existe. Então é fulano de fulano. Por exemplo, é Damião Pão Doce, porque ele tem padaria, ou é profissão, ou então é filho de alguém. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, é Tonho de Mané Rodrigues. O pai dele é Mané Rodrigues. Então é sempre o nome da pessoa, né? E aí... Nunca só o nome. Nunca só o nome. E sempre tem os apelidos. Caveirinha, cabeção, titela de pombo, beijo de burro, né? Tem sempre esses apelidos. Por exemplo, tem um amigo meu, que ele só tinha esse dente aqui, esse aqui, a presa do vampiro. Qual era o apelido dele? Dente de riscar mamão verde. Você já viu o mamão verde que o pessoal faz o risco nele? Para amadurecer. Parecia que ele tinha passado o mamão verde aqui. O mamão verde, pode procurar no supermercado, ele tem um risquinho assim, que é para amadurecer mais ligeiro. Você vê, o povo bota esses apelidos. Olha as ideias para colocar. Aí a gente começava a apelidar. Muito povo botar apelido. Aí o apelido pegava e a gente ligava para a casa da pessoa passando troca. Entendeu? Porque o povo lá no Nordeste é tudo bruto, né? Assim, quanto mais vai para o sertão, mais o povo é para o interiorzão. Mais o povo é os pés da burra, as coisas da mula, sabe? O povo não tem muita conversa, não, para mandar um para baixo da égua bem ligeirinho. E os caras não gostam do apelido e perdem a cabeça. É, porque você fala com ele, ele vai conversando. Olha, eu quero consertar aqui, você tem uma oficina, eu quero consertar um carro, quanto é o preço, tal, tal, tal. Você faz limpeza de bico, o cara diz, faça, quanto é para você limpar o bico dos meus peitos? O cara vai, vai, aí pronto, aí começa a falar o apelido. Então, sempre a pessoa mandava para a gente o nome, os detalhes, o que é que fazia e o apelido. Você ia aguardando para o final, é a cereja do bolo. Se o cara conversasse com essa conta, você manda o apelido, tchau. O cara está educado, por mais que você seja chato, ele está escutando. Toda educada, rapaz, quando você manda o apelido, o cara pega a... Dá um exemplo, assim, que você estava conversando até... Eu estava conversando uma vez com um cara, aí eu fiz o orçamento para poder pintar a casa. Sim. Quanto é que você pinta, escuta os cômodos que tem a casa, aquelas coisas, quantos... Os caras te passam informação, ele é pintor, não sei o quê. Aí você vai conversando e tal. Você chama o nome da pessoa normal. Isso. Aí daqui a pouco, quando eu disse, não, tudo bem, eu estou achando caro. Não, mas o orçamento, eu sei, eu posso dar um desconto se for à vista, é tanta... É conversa normal. Aí daqui a pouco, aí você chama o apelido dele. Aí eu disse, tá certo, obrigado, seu sapo cego. Obrigado, seu sapo cego. O apelido dele é sapo cego, porque ele nunca tinha visto uma perereca. Aí o cara falou... Tem uns que desligam, aquilo ali é o juiz processante. Eu não acredito que o cara... Como é que eu passei esse tempo todinho com esse filho do ego falando comigo, eu dando atenção a esse corno, e esse corno vem e diz... Aí depois o pior é o seguinte, quando você liga de novo... Aí o cara quer atender. Porque aí ele ficou pensando, falou, agora eu vou falar. Eu vou falar, agora ele vai se lascar, que é o que a gente quer. É claro. E aí o bom é que às vezes ele desliga, se eu quero ver, eu vou deixar fora do gancho. Aí às vezes chega aqui pra uma filha, ou chega um irmão, ou chega mais... Aí bota no gancho, aí toca de novo, aí pronto. Às vezes aqui você pega a família todinho. Mas aí, por exemplo, isso aí, aí se ligou de novo, o cara já veio falando. Não, o cara já fez cromando. Aí foi, isso aí já foi uma segunda parte, que quando lançaram a Bina, Bina que é o identificador de chamada. Olha, tem uma Bina aqui, eu sei o Guiev, olha esse DDD aqui, Feb, Tiff, Infilid, as Costa Oca, eu vou cortar o seu furico em cruz. Eu digo que sai um furico ou um limão taipi, pra não cortar em cruz. O Guos só diz esculhambação. E o cara fica falando, né? Falando, esculhambando, esculhambando, achando que eu vou achar ruim. É. E aí você deixa ele falar e depois ele ainda chama o apelido de novo. E aí E aí E aí